Olha só, aqui em São Paulo, eu moro na rua Piauí. Quando a revista Piauí fez um ano de vida, eles deram esse brinde aqui, ó. Um pinguim Piauí pra todos os assinantes. E o que isso tem a ver com inovação? É que eu tô indo pro Piauí falar de inovação. Dia 25 de outubro, na Uninova FAP, às 19h. Gente, como a gente pode inovar? Quais são os exemplos de inovação? Por que a gente tem que inovar? Inovar ou morrer? Como criar o futuro? Dia 25 de outubro, às 19h, na Uninova FAP, Teresina, no Piauí. Eu conto com você lá. Não vá moscar, hein?